Encosta lá, ó, tá vendo? Fica verde nas abas portas. Vou fazer vídeo com a Maicon na cama. Ah, gente, aqui é o banheiro, ó. Olha que bonitinho esse papel de parede, tem todos os bichinhos, ó. Que coisa mais linda. Aí que o banheiro normal, com banheiro, todo banheiro é assim. Ó, gente, aqui, ó, né, a parte de fora aqui do banheiro. Que a gente já largou todas as coisas, né. Tem duas camas, o bonito tá ali na outra, né, duas camas aqui. Aí aqui eles têm uma televisão, né, aqui, uma mesinha. E tem uma salinha aqui, ó, bonitinha. E aqui a sacada. Deixa eu ver se tá aberto, tá aberto. E aí na sacada tem essas duas cadeirinhas aqui. E aqui é o estacionamento. Mas, ó, pra vocês terem uma ideia de como é todos os quartos. E aqui é o lado de dentro. Salinha que eu mostrei. Aqui a mesa. E ali a TV, a mini cozinha, né, tem uma geladeira. E aí as camas, os quartos. Bonetinho. Coisa linda. Essas árvores aqui faz coisa. As crianças têm tipo uma varinha mágica. E essas árvores conversam, fazem as coisas. Olha lá, gente. O Paca Quatro, que estamos indo lá. Olha que linda essa salinha. Vamos ficar no elevador. Nossa, que bato quente aqui. Que água quente. Ah, eles têm coalhinhas aqui, ó. Ai, que da hora, meu Deus, gente. Uau. E isso? Ah, eu caí pra cá. Gente, olha esses tubo-águas. Uau. Tendo de onda. Uma ponte ali. Aqui, acho que é a parte de as usadas, gente. Eles vão lá fora, os tubo-águas. E vem aqui pra dentro. Você cai aqui dentro. Olha, bem alto. Olha o tanto de escada. Gente, isso daqui tem no West New Age. Das boinhas, ó. É o riozinho. É o riozinho, ó. Vai acompanhando. Olha, esse que legal, gente. Você vai segurando pra tentar atravessar. Vamos. Esse é legal. Lá de fora. Que nem eu falei, hoje tá frio. Então, eles alugam essas cabanas aí, ó. Pras famílias. Olha lá os tubo-águas que eu falei. Eles vêm aqui fora e caem lá pra dentro. Ó, tá vendo? Uma piscina. Tem o arborismo. Mais linda de parque, né? Eu vou, a gente vai agora andar aqui nessas coisas aqui, né? Nos tubo-águas e tudo. Então, eu vou guardar meu celular. Porque eu não trouxe a capinha pra mostrar pra vocês dentro da água. Então, pra, tipo, não molhar. Eu não perdi meu celular. Então, eu vou deixar lá no quarto. Mas, depois, eu vou mostrar mais coisas pra vocês, tá bom, meus amores? Pô, gente linda. O meu marido tá danizada. Gente, eu tô morrendo de fome. Eu tô aqui esperando ele decidir onde que ele quer comer. Eu falei pra ele, eu vou gravar o vídeo até se decidir. Então, é... Nossa, é muito bom aqui o parque ao quadro. Gente, tem dois... Como chama aquilo? Dois tubo-águas que só Deus na causa, gente. Um, ele tem que dar um motorzinho, sabe? E ele vai nas rampas, assim. Ele sobe você com tudo e você desce, assim. Tá um medinho. O outro, que é bem legal também. Só que ele é no escuro. Ele parece... Sabe aquele que tem no Wet n' Wild que é laranja e ro... Não, que é amarelo e roxo? Aquele que é grandão, assim. Tem uma bocona, assim. E você roda lá dentro daquele negócio. Quase sai voando dentro da boia também, né? É a mesma coisa. Aquele... Ele parece só que ele é todo no escuro. Assim, você vê umas partes, porque eles põem umas luzes nessa parte. Aí você vê que você vai voar dali, né? Mas, enfim. E depois tem um outro, assim, que parece uma privada, né? Que o marido falou que ele fica dando uma volta, assim, né? Você vai rodando naquele negócio, assim. E depois você cai num buraco lá, num cano e sai lá embaixo, né? Mas é muito legal, muito bom. E, assim, o que tá bom aqui é porque tá vazio. Então, não tem fila pra você ir nos tubo-água, entendeu? Quando tem... É... Quando é... Como fala? Quando é temporada, fica muito cheio. Então, tipo assim, não dá pra se aproveitar. Igual tudo que a gente tem de parque no Brasil, também é a mesma coisa, né? Mas, enfim. Gente, no final, no último vídeo, eu vou postar o quanto que a gente pagou, o quanto que a gente gastou pra fazer essa viagem. Então, tá, gente. Deixa eu esperar o bonito desse dia aqui. Já decidi o bonito. Sabe? Eu tô com fominha. Tô ficando nervosa já. Então, e aí, eu vou mostrar pra vocês o que a gente escolheu pra comer, tá? Eu vou comer aqui, ó. É um buffet. Chama Chinese Buffet. E aí, olha só. É tipo serve self. E você pode escolher o que você quiser. A maioria é comida de frutos do mar. Né? Só pra vocês terem uma ideia. E eu peguei esse aqui, ó, gente. Eu não sei o nome nada aqui, ó. Eu não vou saber o nome pra falar pra vocês, porque, né? Só esse daqui que é o pato. Que é a carne de pato que eu gosto. Esse aqui é o copo mel recheado. É o camarão recheado. Esse aqui também é o caranguejo. Carne de caranguejo. Esse feijãozinho aqui que eu esqueci o nome agora. E essa carninha aqui é carne de caranguejo também. Prato Marisa Pequine. Gente, é o segundo prato. Não tem nem vergonha na nossa cara. Mas a gente tá com muita fome. Porque a gente brincou lá no Parque Aquático e a gente só comeu de manhã, café da manhã. Então vamos comer. Sim. Você comeu lá? Sim. Sim. Ele comeu muito, muito, gente. Ele tá com dor de cabeça, minha gente. Nossa, não se comeu muito, gente. Não parece, mas não come demais. Sabe quando é buffet, né? Vocês sabem que no Brasil tem mais buffet do que aqui. Não tem muito não, viu? Mas, enfim, esse daí do chinês tem. E tem um parecido perto da minha casa também, mas eu nunca vou lá. Então, enfim, né? Estava bem gostoso a comida. A sobremesa é aquela coisa, gente. Eu já falei isso no meu vídeo do casamento americano. Se você não assistiu, vai lá no meu canal e assiste. Eu não gosto muito dos doces americanos. Eu gosto, mas o americano não capricha muito em doce, bolo, essas coisas, sabe? Então, os docinhos não estavam aquela coisa, né? Tem que ir num lugar específico para isso. Mas a comida estava muito boa. Muito bom. De noite. Eles não têm mais música. Dá para me filmar melhor. Porque quando eu tenho música... Olha que legal, gente, o elevador. Dá para você ter uma visão geral aqui, ó, de tudo. Está vendo? Olha que coisa mais linda. Porque quando eu estou com a música, vai ter os direitos natural, né? Aí não dá para filmar tudo, olha. Eles têm ali uns quiosquinhos, uns negócios para Halloween. Esse urso ali, ó, que vocês estão vendo. Tinha uma gatinha ali, ó. Essa aqui eu não sei, mas é alguma coisa do Halloween. Que quando... Está vendo? Halloween. Gente, ali tem um restaurante de breakfast. A gente não vai comer ali porque... Meu marido olhou na internet, né? Os reviews, né? Os comentários das pessoas. A gente está naquele segundo andar ali, ó. Mas tem até o último andar. E ele olhou os reviews e o pessoal falou que não é bom. Então a gente não vai comer lá porque é caro e não é bom. Olha que bonitinha. Eu acredito que eles têm um show aqui para as crianças. Gente, quem já veio para os Estados Unidos sabe como funciona essa maquininha. Você coloca 50 centavos aqui e uma moeda de 1 centavo. E essa maquininha vai esmagar a moeda de 1 centavo. E vai fazer que nem um chaveirinho. Está vendo? Aqui eles têm essas imagens que é daqui, né? Do Great Wolf Lodge. Mas tem vários parques em vários lugares aqui dos Estados Unidos. Vamos ver a lojinha então aqui. E aí 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 Ah, não, mas isso aqui não me agrada, não me interessa, não. É coisa de ginástica. Não gosto, não, gente. Isso aqui não quero ir, não. Isso não interessa. Mia, na garagem do pai dele, no basement, no porão do pai dele, ele tem um monte de coisa pra fazer ginástica, não faz. Quer vir no hotel pra fazer ginástica, gente. Vocês acham que tem lógica um negócio desse? Tem lógica, não. Agora, nós vai aqui no arcade, que é o que eu falei, gente. Tem aquelas coisas que tem em parque de diversão, sabe aquelas máquinas pra pegar brinquedo. Nossa, que barulhão que tá aqui, ó. Tá vendo? Essas máquinas aqui, ó. Deixa eu ver no lago, menininho. Essas máquinas aqui, tá vendo, gente? Que eu falei pra vocês que aqui nos Estados Unidos parece que é de verdade, porque eu vejo bastante gente ganhar, e eu já ganhei também, sabe? Mas no Brasil parece que eles enganam a gente. A gente bota dinheiro lá nas máquinas e as rouba tudo da gente, né? Gente, tá muito barulho. Vou mostrar do outro lado pra vocês, tá bom? Tá lindo! Aí, gente, tá vendo esses bichinhos aqui, ó? É que eu não vou tentar pegar, não, porque eu não tenho pra ser esses negócios, que fica muito urso de pelas em casa. Nossa, gente, tá muito barulho aqui dentro. Aí, até a senhorinha jogando, hein, minha gente? Ó, tá vendo? Vocês não jogaram esse joguinho aqui? Esse joguinho, ele é assim, ó. Olha lá, a Marga vai mostrar pra vocês, gente, porque eu não mostrei, ó. Quando tá funcionando, fica girando, entendeu? Uau! É, amei que deixou. Eu joguei no vidro também. Ai, gente, aê, aê, aê. Você tem que acertar dentro, só que aquele negocinho fica girando, né? Vocês veem, né, gente? O barulho fica ali, ó. As pessoas podem catar e jogar aqui no Marga, tá fazendo. Se o Marcos é vergonha, não, né, Marcos? Ai, gente, olha que bonitinho esse aqui. E o City de Toila, você senta na privadinha aqui, ó. E fica jogando água no carinha. Ai, que bonitinho. Ela! Se você acerta, fica a chuveirada nele. Aqui, assim, meu marido compra o cartão, e o cartão, ele vale por uma hora. E em uma hora, você pode fazer o que você quiser dentro desse trem aqui, entendeu? Você pode usar, brincar e tal, aquele seu boliche. Não, esse negocinho aqui, a gente gosta de jogar, o bolinho tem que acertar lá. E aqui você pode jogar, tipo assim, uma hora. E de vez em quando ele pega algumas promoções no Groupon, igual tem aí, mas aí pega a promoção, o cartão vale por dia inteiro. Você pode brincar em todas essas máquinas aqui, ó. Esses negócios, esse daqui, ó, futebol e tal. Todas essas coisas aqui, você pode jogar o dia inteiro. Tipo assim, por, tipo, 10 dólares, 20 dólares. É um negócio absurdo. Perto do preço que a gente paga no Brasil. Eu lembro que eu gastava, às vezes, com meus filhos 20, 30 reais. Depois de brincar meia dúzia de brinquedo, porque é por brinquedo que você vai gastando, entendeu? Mas, enfim, é isso, gente. Isso aqui foi o Arcade. Lá é o parque aquático, que eu mostrei pra vocês hoje mais cedo. Gente, a varinha que eu falei com as crianças tem é isso aqui, ó. Tá vendo? Essa varetinha aqui, ó. E com essa luzinha, tá vendo? Aí eles encostam nas coisas. É, com os caras. Tum, tum, tã. Não, ela muda de cor sozinha. Mas é essas varetas aqui, tá vendo, gente? Que as crianças compram aí, ó. Ô, tem umas legais. Olha que legal. As crianças sentem que é mágico de verdade, né? Olha esse do lobo, que bonito. Nossa, bem legal essa loja. Olha, tem até as roupas, tá vendo? De fada, de coisa. Olha esse escudo, o negócio pros meninos acharem que é cavaleiro. Que coisa linda, né, gente? Olha, gente, esse hotel tem muita coisa. E olha a decoração, né? Dos corredores. Que coisa mais linda. Olha, esse negócio aqui, ó. Chama Scrooops Kids Spa. A gente viu a foto dentro do elevador. É um spa pra fazer mãe e filha. Ou só pra criança. Bolin? Como é? Jesus. Gente, esse tem boliche. Mentira. Seis dólares por pessoa. Seis dólares por pessoa, gente. Esse tem... Não, não é bad. Olha que legal. Vamos entrar pra ver. Gente. Que coisa linda. Nossa, gente. Olha isso aqui, negocinho especial. É leve? Por que você precisa pagar primeiro, né? Eles pôr todos, né? Olha, gente. Nossa, que bonitinho. Olha só, eles têm um negócio de boliche. Esses crianças aqui. Você está feliz? Sim. Não. Tá vendo que... Olha o esclosa. Olha, gente. Tá vendo? Golf. Desse lado. Lá na frente tem aqueles cups. É um negócio que eu falei. O spa de criança. E a mãe pode fazer de um. E o boliche. Nossa, muito legal esse hotel. Nossa, tem muita coisa pra fazer aqui. Gente, ó. Não dá pra ver lá dentro. Uma boliche aqui, gente. Essa janela aqui. Nossa, adorei aqui. Poxa, que legal, né? Gente, olha que coisa linda que eles estão fazendo. Ó, as criancinhas estão lá embaixo. E eles estão tendo som ali, ó. Oh, meu Deus. Que coisa mais linda, né, gente? Animação da festa ali, minha gente. As mocinhas estão ali. E as criancinhas dançando. E as criancinhas estão ali, minha gente. 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 Obrigado.